11 horas e 23 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, neste momento a Assembleia Legislativa do Estado discute a situação do veto do governador do Estado com relação à legislação de aumento de promoção da Polícia Militar. Vocês se lembram que a Polícia Militar fez uma paralisação e a proposta do governador do Estado era dar os reajustes da categoria em três parcelas. A polícia veio que só acabaria no ano que vem. A categoria está questionando isso, dizendo que não quer que seja só no ano que vem, porque se de repente ele não for reeleito, eles vão ficar sem o acordado. E aí veio o governador do Estado e vetou a proposta da Assembleia Legislativa de manter a atualização esse ano, de fazer com que o pagamento fosse feito esse ano. Ontem teve a maior discussão, o veto do governador foi mantido, alguns deputados estaduais disseram que votaram a favor do veto porque ele ia oferecer uma contraproposta e ia resolver esse impasse da Polícia Militar e nesse momento a Priscila Gama está na Assembleia Legislativa do Estado acompanhando toda essa discussão e a que ponto que ficou agora, 11 horas e 24 minutos, toda a situação. Priscila Priscila Gama, me ouve. Bom, Márcia, o projeto que é aprovado por unanimidade, você vai falar com o presidente da Assembleia Legislativa agora, nesse momento, que vai falar em relação a esse projeto, por exemplo, que está ao vivo pelo programa agora, foi inônimo a provoca desse projeto e infelizmente não conseguiu aprovar essa emenda sugerida por vocês, ao invés de 4 ou 10%, né? Essa proposta não contempla os assentos da Polícia Militar, a Assembleia não mudou percentual algum na proposta original, o governo pela primeira vez tentou totalmente o projeto dele mesmo, não dando oportunidade, não dando condições de ser modificada essa proposta e deixou para o último momento essa nova matéria para que pudéssemos contemplar os policiais militares do Estado do Amazonas. Esse é um aumento médio de R$ 219,00 policiais, bem menos para os soldados, bem menos para os cabos e também para os sargentos e isso significa algo em torno de R$ 1,8 milhão por mês na folha salarial da Polícia Militar, um valor muito abaixo daquilo que o Estado pode pagar, o Estado tem saúde financeira, o Estado tem recursos para pagar melhor os seus funcionários, para pagar melhor os seus policiais militares, não faz por uma simples questão de vaidade, de egos e de não querer ter mudado um projeto de sua autoria. Portanto, eu acredito que para o momento era o que se podia fazer em virtude do prazo que nós tínhamos, 4% melhor do que 0%, mas o que a polícia queria mesmo era um aumento da mesma forma que foi para a educação e para a saúde. A polícia não poderia ter sido tratada de forma diferenciada em referência das demais categorias. O presidente que chama a atenção é em relação ao comprometimento do Estado em relação aos outros gastos, como o festival de palitins, contratos milionários com a empresa norte-americana e não ter o mesmo tratamento com essa classe de policiais e bombeiros. Como é que você vai explicar a um soldado que ele vai ganhar de aumento de R$ 96,00 por mês enquanto o Estado paga para o cidadão lá de Nova Iorque vir aqui e dizer que nós precisamos aumentar o efetivo da segurança pública, nós precisamos reforçar as fronteiras e o governo paga R$ 5 milhões para esse cidadão. Não tem como explicar. O Estado tem uma saúde financeira muito boa. O Estado que mais cresceu na sua arrecadação no primeiro semestre, o Estado que mais cresceu no Brasil, 20% de crescimento na sua arrecadação. O Estado arrecadou mais nesse primeiro semestre, R$ 1,537,00 milhões a mais do que ele projetou. A projeção para o final do ano é algo em torno de R$ 3,4 bilhões a R$ 3,5 bilhões a mais do que foi estimado. Portanto, esse aumento de 4% não atende à necessidade, não atende, não reconhece e não valoriza o policial militar do Estado do Amazonas. Muito obrigada, presidente, pelas informações. Nós começamos agora com o deputado... Priscila Gama, me ouve. Eu gostaria de você perguntar se... Você está me ouvindo? Desculpe. Pergunte mais, faça mais uma pergunta, por favor, presidente da Câmara. Qual vai ser a providência agora que os deputados vão tomar com relação a essa negativa do governo em resolver toda essa celebra? Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Davi Almeida. O que eles vão fazer agora? Eles interromperam a sessão, vão se manter silentes até que o governador recue. Como é que eles vão proceder agora, Priscila Gama? Olha, Marca Lázima, nesse momento o presidente da Assembleia Legislativa precisou atender um expediente de urgência aqui na casa e, nesse momento, ele não vai responder a sua pergunta, mas eu consigo esclarecer, Marcia. Na verdade, para quem está acompanhando o programa da comunidade, o governo tinha sugerido 24,87% de reajuste aos policiais e bombeiros, correto? Esse percentual seria dividido em três parcelas. A primeira prevista para abril, que seria de 4,8%, a segunda parcela de 10,8%, que seria paga em 2019 e 9,27%, a última parcela em 2020. O que que os deputados sugeriram nessa proposta de reajuste do governo? Que a parcela de 4,8% que estava prevista para ser paga em abril fosse paga em 2019 e os 10,8% seriam pagos em 2019 fosse antecipada para o mês de abril. E o governo não aceitou, ele vetou essa emenda dos deputados e disse e manteve a proposta de 4,8%, ou seja, os 10,8% somente no ano que vem. E agora o projeto foi aprovado por uma novidade, a mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa vai enviar mensagem ainda hoje ao governador, ele deve sancionar, publicar no diário e assim começar a valer esse reajuste. Como o deputado David Almeida, presidente da Assembleia Legislativa, falou, esse reajuste fica em torno de R$ 1.676,00 por mês na folha de pagamento do Estado, né? Deve onerar aí R$ 1.000.000,00. Um valor mínimo considerado ao que já foi gasto, né? Com o contrato da empresa norte-americana, as regalias também, que foi assunto, inclusive, aqui nessa, no presidente de hoje da Assembleia, que foi gasto lá em Parintins, enfim, a classe não está satisfeita, Márcia. Os representantes da polícia, inclusive, se demonstraram indignados em relação a esse projeto, mas tiveram que aceitar, aprovar, porque, como eles disseram, é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Ou era 24% ou não tinha reajuste nenhum. Então, acabaram aprovando mesmo a primeira parcela que já havia sido proposta pelo governador lá quando houve a conversa com os policiais militares e a segunda parcela de 10% só vai ser realmente em 2019, é isso? Exatamente. Ficou assim. Tá bom, então. Muito obrigado. Sim, pois não, Priscila. É uma certa existência do Estado, dos representantes da polícia, servidores e é lamentável isso, porque, infelizmente, nós temos muitos policiais militares que estão na frente da batalha, digamos assim, estão na rua, estão combatendo o tráfico de drogas, estão trabalhando duro para tentar colocar a segurança pública em ordem e, na prática, o que eles esperam que é a valorização por esse esforço não é atendido, né? E esse item acaba ficando de lado nesse momento. Exatamente. Priscila Gama, muito obrigada. Outras informações? Você traz na sua matéria lá no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite, não é isso? Exato. Já tá falando com a nossa produção? Priscila tá na nossa produção. Olha, gente, e a gente traz aí mais essa decisão e, olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tá vendo que foi decidido conforme o governo queria no primeiro momento e, como a Priscila falou, é o policial militar que tá lá na linha de frente. É o policial militar que tá correndo risco de morrer todos os dias, né? Vamos lá continuar com as notícias do nosso programa de hoje. Na tarde desta quarta-feira, um homem de 34 anos foi executado com 12 tiros na zona leste da cidade. Os suspeitos dispararam 15 vezes contra ele. E quem vai trazer os detalhes é a Meixa Piama na matéria que você acompanha agora. Francinei Barbosa Mendes, de 34 anos, foi executado na rua Presidente Médici, no Coroado, onde morava. Segundo a polícia, a vítima foi abordada por quatro homens. Dois estavam em uma moto e dois a pé. Eles dispararam cerca de 15 tiros na vítima, que morreu na hora. De acordo com moradores que não quiseram gravar entrevista, o homem teria sido confundido. Hipótese descartada pela polícia. A possibilidade de ser engano é quase zero, né? Ninguém confunde um Fiat Uno amarelo. Então, acho pouco provável essa informação, que houve confusão em quem estaria dirigindo o veículo. Eu acho que foi um crime premeditado, sim. Francinei não era envolvido com tráfico de drogas e nem tinha passagem pela polícia. O pai da vítima esteve no local e, abalado, não quis gravar entrevista. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga mais esse caso. Mais uma execução, infelizmente. E a delegada está certa, Rita Tenório. Não, não tem confusão. É um Fiat amarelo e amarelo neon. Não é amarelo táxi, não. É amarelo neon. Olha a cor desse carro. Uma confusão? Não foi. Não foi, não foi confusão. Não foi confusão. O diretor está dizendo que isso é verde. Acho que isso é amarelo, diretor. É um verde e limão, quase amarelo. 11 horas e 33 minutos, um homem de 31 anos foi executado a tiros ontem à noite no Crespo, na zona sul da capital. Segundo a família, a vítima era usuária de drogas. E isso pode ter motivado o crime. Valdir Adriano na tela. Valdir. É isso mesmo, Márcio. Esse crime aconteceu ontem à noite aqui na rua São Pedro, no bairro Crespo, na zona sul de Manaus. Aqui, inclusive, ainda é possível ver as marcas do sangue da vítima, de 31 anos, identificada como Elinton Rodrigues Sena. Ele estava passando aqui pela rua Boa Esperança, que fica aqui próximo ao local onde ele morava também, quando foi surpreendido pela ação de criminosos. Testemunhas não souberam precisar se esses criminosos estavam a pé ou de motocicleta. As marcas da violência, da quantidade de disparos que esse rapaz recebeu, ficaram aqui nas paredes desse comércio e também na calçada, no muro da casa onde ele caiu morto. Ele ainda tentou correr, segundo informações de testemunhas, mas foi alvejado por mais tiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta aqui no local. O corpo dele foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde foi liberado nessa manhã por familiares para o velório. A delegacia especializada em homicídios e sequestros até agora não tem pistas de quem possa ter matado esse jovem de 31 anos aqui no bairro do Crespo, mas familiares disseram que ele era usuário de drogas e que possivelmente esse crime tenha sido motivado por um acerto de contas. Valdir Adriano, para o programa Agora. Obrigada, Valdir Adriano. É isso aí que a polícia faz. Combater a criminalidade, combater o tráfico de drogas e ir para a linha de frente nessa briga, nessa guerra que está instituída e estabelecida pelo tráfico de drogas e, consequentemente, todos os outros crimes que decorrem do tráfico de drogas. Latrocínio, homicídios, execuções, como a gente está acompanhando aí. É uma barra, viu? E ainda discute 90 reais de reajuste de salário? Discute mixaria? Não tem que discutir reajuste para a polícia militar. Não tem que discutir reajuste para professor. Tem que sentar e ver como é a melhor forma de dar o reajuste. Mas negar reajuste não está certo. Não está certo. Então a gente está vendo aí mais uma vez a polícia brigando contra a criminalidade e ainda brigando para poder ter uma melhoria no seu salário. É demais, né? 11 horas e 36 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, a gente muda de assunto e traz para você, que está aí do outro lado, o destaque do nosso querido Valdir do Hipermeno. Quem se amarra no Valdir do Hipermeno é o pessoal da técnica. Está tudo fazendo cotinha para comprar aquele 2, aquele valor menorzinho lá. 2 Hipermeno por R$ 100. Se liga aí na dica do Valdir. Fala, Valdir. Que bom, Márcia, estar aqui mais uma vez para falar do Hipermeno e apresentar os depoimentos dos nossos clientes. Vem comigo e veja agora o que vai dizer os clientes que já tomaram e aprovaram o Hipermeno com muita fé. Suspendi ele a vida assim para cima e eu digo, pai, não é esse rapaz que está trazendo esse remédio, quem está mandando é tu. Eu tinha dor nos ossos, nas pernas, tudo, minhas pernas. Varizes, eu mostro para vocês, tinha varizes demais de cair. Está tudo limpinho? Não tem varizes. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Então a fé tem que ser viva. Então eu comprei o Hipermeno porque a fé com obra. Esse meu braço ficava muito dormente mesmo, eu não conseguia levantar o braço à noite e depois que eu comecei a tomar o Hipermeno, acabou o problema do braço. Nunca mais senti nada. São três cápsulas por dia, café da manhã, almoço e jantar. O frasco de Hipermeno vem com 100 cápsulas e tem promoção para os 30 primeiros que vão ligar agora. Um frasco você paga 70, mas levando dois frascos de Hipermeno, você vai pagar só 100 reais e recebe em casa. Promoção para os 30 primeiros que ligarem agora. Novo telefone do Hipermeno, 994000058. Este número também é o WhatsApp. Eu vou repetir, 994000058. E agora congestionou que está todo mundo da técnica ligando para o Waldir nesse momento. Gente, dia 14 de julho vai ter agora festa no estacionamento do Shopping Felipe Dau. Desfamou isso no início do programa e eu quero falar de novo, porque eu estou esperando por você, roda para mim. Carrefour apresenta Agora é festa na Zona Leste. Dia 14 de julho, no estacionamento do Shopping Felipe Dau, na Avenida Camapuã, lado do T4. Com muitas atrações locais para sacudir todas as gerações. Avise a família e os amigos para ninguém ficar de fora do evento mais aguardado da Zona Leste. Agora é festa na Zona Leste. Dia 14 de julho, no estacionamento do Shopping Felipe Dau, na Avenida Camapuã, lado do T4. Eita, vai ser um festão lá no estacionamento do Shopping Felipe Dau, que eu já estou ansiosa, semana que vem, hein? Está chegando o dia, mas neste fim de semana também vai ter festa lá no Shopping Felipe Dau, no estacionamento do Shopping Felipe Dau. Vai ser a festa Julina. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o José Assis, que é o presidente do Sindicato dos Camelões. Tudo bom, José? Tudo bom. Já veio aqui trazer aquelas lembrancinhas do Dia das Mães, né? Sim, sim, sim. Participamos do primeiro bazar aqui, agradecemos a oportunidade. E agora eu vim aqui para chamar toda a galera de Manaus, da Zona Leste, da Zona Norte, para participar do maior arraial que a gente vai promover na Zona Leste. Maior arraial Julino. Julino, na Zona Leste de Manaus. Então você é nosso convidado, nós teremos, são mais de 40 barracas de comidas típicas, né? Que a gente está com uma parceria com um chefe urbano para realizar esse evento. Do dia 6, 7 e 8, arraial do Shopping Felipe Dau. Vai ter várias atrações musicais, dentre elas, Wendel Pinheiro, Buto Lima e Forró Estentação. Forró Estentação. 6, 7 e 8, no estacionamento do Shopping Felipe Dau. O horário é a partir de, estava ali na tela? A partir das 17 horas a gente já começa com as quadrilhas, as danças e aí segue a festa com espaço gourmet, espaço química. E é só chegar, é, José? Só chegando lá, é entrada franca, é grátis. Também a gente vai estar realizando na área interna do Shopping, aquele tradicional, nosso bazar com produtos de até 30 reais. Ah, então além da festa Julina, que vai acontecer lá fora, com comida, com todas as atrações de dança e de música, dentro do Shopping vai estar tudo aberto para poder trazer as compras. Sim, agora a gente vai estar funcionando, vai trazer o público, né? É, pela manhã tem a transmissão do Jogo do Brasil, né, na Praça de Alimentação. E à tarde funciona todo o bazar com produtos de até 30 reais, você não pode ficar de fora dessa. E à noite tem o nosso Grande Arraial, que é no dia 6, 7 e 8, vai estar funcionando lá, com mais de 30 barracas de comidas típicas. Lá vai ter espaço química, vai ter espaço gourmet, vai ter muita festa, muita atração. Guto Lima, o Endo Pinheiro e Forró Estentação para fazer a festa com a gente. Agora me diz uma coisa, o horário de funcionamento do Shopping está normal, com exceção de amanhã. Normal, exatamente. Ah não, aliás, amanhã vai estar tudo aberto, com telões, com tudo lá. Praça de Alimentação abre 8 horas da manhã, já para esperar o pessoal para assistir o Jogo do Brasil, com telão de LED lá, aguardando o nosso público. E aí tem o bazar que funciona o dia todo, e pela noite vai ter a nossa grande festa, que é o início do Arraial. Vai terminar o quê? Meia-noite? Meia-noite, a previsão de término. No máximo, porque só pode ir até meia-noite. Exatamente. Então vai abrir 8 horas da manhã, só vai fechar meia-noite. 8 horas da manhã, a previsão de alimentação já vai estar funcionando, com telão de LED ligado, aguardando o nosso público para assistir o Jogo do Brasil. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo, no estacionamento do Felipe Dal, o grande Arraial. O maior Arraial da Zona Norte, Zona Leste de Manaus, vai ser no estacionamento do Shopping Felipe Dal. Você está acompanhando aí o destaque aí do cartaz, né? Está vendo aí o Wendel Pinheiro, que é figurinha aqui do nosso álbum, né? Ele sempre vem aqui no programa cantar, o Wendel, o Guto Lima, o Forró, Ostentação. Tem mais uma atração ali, diretor. É, o Grupo Estrelas também vai estar fazendo. O Grupo Estrelas também está lá, olha. O Grupo Estrelas também vai estar lá fazendo shows lá no estacionamento do Shopping Felipe Dal. Lembrando que abre às 8 horas da manhã, tem praça de alimentação dentro do Shopping. E nesses dias, amanhã, sábado e domingo, o Shopping vai funcionar de 8 da manhã até meia-noite. Exatamente. O Shopping fecha às 21 horas e aí a festa continua rolando no estacionamento do Shopping Felipe Dal. Agora me diz, vai ter ciranda? Ciranda, quadrilha. Dança gaúcha. Como é que ele vai saber, né? Vai ter quadrilha? Quadrilha, exatamente. Está chovendo. A festa é exatamente pra esse clima, né? Julino, festa caipira. Não vai ter diversos tipos de comidas típicas, comida amazonense, comida paraense, comida de todo quanto é jeito. Porque a gente está com uma parceria boa com o chefe urbano que vai botar... Comida à vontade. À vontade. Lá são mais de 30 barracas de comida típica de lá. Eu gosto é dar comida, minha gente. Sabe? Eu vou só pela mentira. Eu não vou só pela comida. E o melhor de tudo, a entrada é franca. Você não paga nada. E curte uma festa de qualidade. Curte a festa e ainda compra o que precisa. Não, isso é quem está falando é que gosta. Isso aqui é conversa, gente. Eu estou tendo papo reto com o diretor. Papo reto com o diretor. E quando ele tem papo reto com o diretor, eu fico falando aqui. Ele está sabendo o que é. Gesiel. Dança do Café. Vai ter. Sim, sim, também vai ter. São várias atrações. E aí a gente agradece aqui a oportunidade que vocês têm dado pra gente. Imagina, é um prazer. E os televisionários já estão aguardando o Agora é Festa com bastante animação. Agora é Festa, que é no próximo fim de semana. A gente vai estar aguardando vocês lá. Vai estar aberto também o shopping nesse dia? Está aberto até as 21 horas, funcionando normal, com todas as lojas funcionando e tudo pra aguardar o público do Agora é Festa. Lembrando que o Agora é Festa começa o quê? Umas seis e meia, sete horas, né, diretor? Umas sete horas da noite. Então a gente ainda vai pegar o shopping aberto, você vai poder ir pra festa, ainda vai fazer as comprinhas lá, né? Exatamente. Nós estamos aguardando por isso ansiosamente. Olha, o telefone pra contato tá aí na tela pra você obter outras informações, mas tudo que você precisa saber, a gente acabou de dizer, né, José? Exatamente. Amanhã, a partir das oito horas da manhã, o shopping Felipe Dau estará aberto, esperando você pro jogo do Brasil. Se Deus quiser, ele vai ganhar. Vai, vai, tenho certeza disso. Vai ganhar. E já fica aberto o dia todo, a partir das sete horas da noite. Tem muita festa julina, tem ciranda, tem a dança do café, a dança gaúcha, quadrilha, e tem banana frita, tem canjica, tem milho cozido, tudo. Bacacá, munguzá e tudo mais. Eita, arroz doce, será que tem? Tirar o cu de casaca, arroz doce. Maçã do amor. Exatamente, isso aí também nós vamos ter por lá. Ah, tá ótimo. O que não vai faltar é comida lá no estacionamento do shopping Felipe Dau. Então, fica esperto a dar do recado, José, muito obrigada, viu? Obrigado a esse março, a oportunidade da TV em Tempo tem dado pra gente essa parceria boa. É um projeto que a gente tá implantando, né, outra hora, fazendo o empreendedorismo dar certo, através dos ex-camelôs que hoje estão lá dentro, fazendo acontecer aquele empreendimento da Zona Leste, né, que é um dos maiores complexos de pequenos microempreendedores da região Norte. E nós estamos aí pra botar pra oferecer as oportunidades pra Zona Leste e Zona Norte. E é importante pra trazer dignidade pras pessoas que ficavam na rua. As mulheres não tinham banheiro pra poder ir. Era uma loucura, viu? Mas agora tem toda uma estrutura pra poder usufruir. A única coisa que tá faltando é, somos nós, manauaras, nos adaptarmos a essa nova realidade. Realidade que já existe em Fortaleza, que tem o shopping popular lá em Fortaleza, no Ceará. Ou seja, é importante que nós... Lá em Recife também tem o shopping que é cultural, né, que vai todo mundo lá pra poder... O centro comercial também. Ninguém fica na rua, ninguém fica sem condições de baixa chuva, debaixo desse sol escaldante que a gente tem aqui. Fica todo mundo com estrutura dentro do... É, lembrando também que a gente tem ainda a Galeria do Espírito Santo no centro da cidade, né, que também tá fazendo a transmissão dos jogos lá, todos os jogos da Copa, na praça de alimentação. E a Galeria dos Remédios, que também tem no centro da cidade. Então, todo um projeto voltado pros ex-cameloos, que a gente precisa que a sociedade apoie esse projeto, precisa que você compre o produto de procedência, porque lá a gente tá com o intuito de gerar emprego, renda pra capital e transformar a vida dessas pessoas. É por isso que eu digo, quem tem que mudar somos nós. É o humanoense que tem que mudar e se adaptar a isso. Deixar de comprar produto no meio da rua, sem procedência, sem garantia e passar a dar valor a essas pessoas que... A mesma empresa, né? A mesma empresa, ter uma qualificada, receberam qualificações de atendimento ao cliente, estão prontos lá pra receber o público. Galeria do Espírito Santo, Galeria dos Remédios e Shopping Filipe Dal, aguardando com você. Que é onde vai acontecer a bagaceira nesse fim de semana e na outra, é outra bagaceira que é o nosso Agora é Festa. Obrigada, Cis! Márcia, muito obrigado e mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Tá tudo ligado na TV em Tempo lá assistindo. Beijo pra todo mundo aí do Shopping Filipe Dal e da Galeria Espírito Santo. Obrigada, Cis! Olha, você que tem do outro lado acompanhando a gente, daqui a pouco tem o Segredo do Cofre. Fica ligado porque você pode ganhar um vale-compras no valor de 500 reais da variedade Salmo 91. Eu não ouvi a sirene. Cadê a sirene? Ah! Segredo do Cofre, no ar. E eu tenho aqui um vale-compras no valor de 500 reais. Pra você ganhar a dica, você tem que atender o telefone animado, feliz da vida. Pega todo mundo que tá em casa, faz aquela festa pra poder ganhar uma super dica do diretor, tá? Ele tá tão bonzinho essa semana, minha gente. Tão bonzinho. Eu acho que é porque ele sabe que amanhã é aniversário dele. E aí ele tá desse jeito, bem humorado. No dia do aniversário do diretor, quem ganha o presente é você! Então ele vai dar vários números hoje pra quem é telespectador do nosso programa da comunidade. Atenção, viver melhor! Não diga alô, comemore. Diga assim, feliz aniversário, Ivan! É só amanhã, tá? Mas já pode dar começada hoje. Atenção. Alô! É assim que eu gosto, é assim que eu gosto. Diretor Ivan Nascimento, nosso malvado, preferido, favorito, malvado, bonzinho. Alô, Ivan Nascimento, você me escuta? Oi, Márcia. Ele tá te perseguindo, viu, o Carlinhos? O Carlinhos diz aqui, sim, Márcia, não é, oi, Márcia. Ivan Nascimento, você ouviu a comemoração das pessoas lá do Viver Melhor? Sim. E aí eles vão ganhar uma dica? Sim. Sim! Ganharão uma dica. Então vamos lá, diretor, qual é a dica deles? O último número? Não. Ele conversa consigo mesmo, ele conversa de si pra si. Eu já falei que não tem o número 3. Já. Não tem o número 7. Já. Não tem o 1. Não tem o 3, não tem o 7, não tem o 1. E não tem o número 4. Não tem o número 4. Ok. Não tem o 3, não tem o 7, não tem o 1, não tem o número 4. Então você já sabe qual é o número ímpar, tá? Quem tá falando comigo? Nem perguntei o nome. Quem tá falando? A Patrícia. Patrícia, me dá 4 números. Vai que é contigo aí pra você levar essa. Vai, Patrícia. Tá. Número 2. Número 2. 5. 5. 6. 6. E 8. E 8. Atenção, Patrícia do Viver Melhor. Não acertou, Patrícia. Mas daqui a pouco ainda tem mais Segredo do Coffee. Liga pra gente, participa e faz aquela festa pra ganhar uma super dica do diretor. A gente vai, mas volta já já. Ela comanda essa cadinha solteira. Ela comanda as amigas da zoeira. E já.